é isso aí galera chegamos em limoeiro do norte Ceará de René Black Diesel vamos ver agora as pedrinhas eu ia fazer num vídeo só galera mas aqui é uma novela mesmo continua no outro vídeo né espero que tenha gostado, vídeo todo dia 11, 18, 23 horas forte abraço, tchau tchau, é nóis e aí galera, bem vindo a mais um vídeo limoeiro do norte Ceará temos um canal de daily vlog, vídeos diários vídeo 11, 18, 23 horas de dom na praia revisão, pneu furado, bateria, motovlog noite, dia, vídeo de tudo, carros novos tudo, 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 vamos lá limoeiro do norte Ceará de René Green Diesel vamos comer um peixinho, tomar um banho de açude dá 120 km eu acho a distância daqui pra casa uma grande avenida aqui de entrada tá estranhando a galera tão devagar ali atrás as placas tá dando 40 por hora, tô a 50 os caras que estão instalando energia solar são daqui amanhã eles estão lá em casa terminando terminando o serviço aqui ó, tá carento deles que a gente já filmou também na outra vez nossa tacareira uma coisa aí ó, não sei se é não sei um imóvel triangular não sei se é de governo cinema, pinheiro, supermercado é o parque do primo é o dele? é, o parque do primo tá ali a D20 a Jararaca achou eles aqui de volta eu vou lá conheceu a Amarilha Mendonça? foi é que não tem aquele surf grande com ela com a Simária a Simária e a Amarilha Mendonça grafitados eu vi a D20 deles conheceu pelo conjunto todo né deve estar voltando já chegar a Dezembro lá pro Pichadar novamente eles passam em Junho né aí vem pra Tabuleiro aí vem voltando eu tenho umas moedinhas aqui um real o cara tá no sol suado se tivesse dois bom dia a estrada aí à direita pra acelerar pra não ter que fazer outro vídeo lá nas pedrinhas que é chamada é chamado local lá do da ponte do banho aqui também galera em janeiro tem uns carnaval também parecido com o Aracati carnaval fora de época era grande né eu acho que hoje não chega a ter um trio não mas tem muito som gente ali por pelos meados de 15 de janeiro 20 gostou das fotos? lembra que tinha umas bicicletas? a prefeitura colocou tirado o salão anda dormindo e aí e aí Muito bonito o Onix Eu acho que é aqui É assim Eu não vou aqui Tem vezes que chega até o trio também A última vez que eu vim tinha só um parado Na hora que eu tinha quatro Em meio dia Nas pedrinhas Lá na ponte do rio Deve ser muito bom o carnaval O café da manhã foi echeado Outro par Pode tirar a câmera daqui como é isso? E aí galera De volta ao bastão Estamos aqui Fazendo aqui o gerador Uma chuva ali que não tá linda? Nossa, show de bola viu Vou até baixar aqui os vidros Fechar o ar Trouxe as baterias Trouxe as cartões de memória Aí já era lá Que funa Funa A chuva não vai ficar bonita Que cheira é ó Um velou a esteja branca Que maravilha, viu? Colocar a câmera aqui pra fora Vocês disseram que o microfone ficou ruim, né? Tá original agora Tá original Coloquei fora pra vocês verem A maravilha do sertão molhada Com a rodona Com o engate Ovinho, grafite, limpador de vidro Aerofólio em cima Bem arrumadinho, viu? Olha aí Tá com rodão Show Dá uma chuvazinha, estraga tudo Um coça picape, ó Eu queria ter um coça normal ou picape, viu? Eu acho lindo Será um som? Será um paredão? É, viu? Os trovos de LED Cidade de Aero também Eita, o cara vai Na placa Pernambuco Felipe O cara vai ligar aqui, será? Cidade Felipe, o quê? Guerreira? Felipe Guerra? Rio Grande do Norte Felipe Guerra? É isso O nome da cidade? O nome da pessoa Era assim Quando eu tinha o meu som Na S10 branca E a preta aí, ó Lindinho O cara O cara encheu foi tudo Tá arrumadinho, viu? Vermelhinho pintado Farol de neblina Bem pezinho Aqui é os ralis deles, ó Como se fosse aquela pista De motocross Já filmei aqui Um evento uma vez Nós já temos 3.200 vídeos Postados 3.200, Caba É vídeo pra Dedéu Chegamos O carro já tá vendo Já tô vendo muitos, ó Bora ver se tá Cheio d'água mesmo Ó Como é que tá hoje Que maravilha, viu? Bora passar por cima Pra finalizar o vídeo Aí, paredão Lotada Tenho banho Só ir mais pra frente Aqui Ó O costasão Chegou com o som Fizeram um telhado ali Um cara atrás de motocross Todo lameado Tô medo de tá liso Será? Nossa senhora Que medo, gente Era pra ter a... Medo de derrubar essas motos Com a onda Ai Tá sem a... Era pra ter a proteção aqui Nossa senhora Que que tá cheio, gente Ui Vou ligar 4x4 Tem muito lodo Liso, né? Tenho medo de empurrar o carro Olha como é que tá de mato Ui, ui, ui Passamos Tá cheio Deu pressão, viu? Dessa vez Valeu Uma maravilha, viu? Muitos gatinhos aqui E tem alguém botando água Aqui tá uma fotona do... Uma fotona do René Black Colocar aqui a chinela Tirar aqui uma super foto pra vocês Eu vou te Pra ver Vou te Eu vou te Eu vou te Prodicar Que que Quer Tão Pris Pris Lindo, viu? Pachoeira usando aqui, os meninos estão fazendo a festa Vou comer o peixe e vou já tomar um banho aqui Talvez no próximo vídeo Vamos lá O Railux vai encostar ali de ré O peixe dava uma maravilha Na última barraca lá, ó Tem umas piscinas, tipo Os corregadores, né? Os atrativos dos meninos Aí trouxeram ali uma boia d'água Daqui uns 4, 5 anos Vai estar eu, Lauana, Funa, Noa Prazer Pra muitas aventuras, hein? Filmar com a gente Pras praias, pras dunas, pros banhos Aí, coisa boa Tô com saudade de um som, viu, galera? Não tô mais com energia nem dinheiro pra isso Olha aí Câmera tá quente Aqui neguei de branca ali dos novos Todo lameado Olha o costasão com som O cara botou um Venom Aí, ó O adesivo do Venom, né? Aro Libro espelhado Tem um detalhe vermelho dentro do aro E na pinça É isso aí Tiguan Vou estacionar agora o nosso René Black Ranja Será que dá certo aqui? Dá sim As motos saem Olha aí, galera Vou mostrar aqui um pouquinho da piscina Pra finalizar Muita gente Estacionamento muito grande ali pra dentro Olha aí Estorregadores Piscina Tem tudo aqui, ó Ah, Funa ali Que bom, viu? Funa Vai entrar Vamos pro rio ali, né? Bora pro rio Olha aí, pessoal Que maravilha Nasceu o René Guede aí O cara da Hilux botou uma barraca branca lá, ó E daí vai embora Vai encontrar algum outro rio E cai lá naquela Vai lá naquela Parra nova Que tinha aquelas balsas Aquelas balsas passando os bugueiros No carnaval Cai por ali, viu? É, amigo Pediu? Eu acho que cai por ali E aí, tá as piscinas Por rio comigo? Quer ver outros meninos, né? Entrando na bagunça, né? Que razão Bonito ali Só chovendo água, né? Eu vou pra ali, ó Já, já Viu o peixão Eu vou com uma sebre Quer ir pra ali, não? Não Eu pago pra tu ir Vai nos dois, né? Vai nos dois, né? Bom, galera, é isso aí Tem mais o que mostrar, não? O resto vocês imaginem Vou pra ali Vou pra ali Ó, tá vindo um pau de água aí, ó Um peixão Não pode tocar som Não pode filmar muito pra ali, né? Enfim Vou deixar vocês com a imaginação Acho que tá ali, hein? Crenca, jararaca Ó, cara do costo Já encostou aqui, ó Eita, menino O pau vai torar agora De som e de chuva, viu? Não sei se a câmera tá pegando Mas eu acho que tá Aqui tá, né? Com a experiência lá do MacBook Ó O professor só tá encostado ali O cara já tá abrindo ali As orelhas do som Era igualzinho Quando eu tinha S10, pessoal Que vontade, viu? O meu foi 30 no tempo Hoje é uns 45 pra montar, viu? É isso aí, galera Qualquer coisa, se der chuva Mas o som não vai deixar eu filmar Qualquer coisa é um story Ou quando eu estiver saindo de volta pra casa Enfim Se me empolgar, eu faço um outro vídeo Mas até agora eu deixo vocês na imaginação Forte abraço O vídeo todo dia é 11 horas 18 horas 23 horas Vou curtir o dia aqui agora É direto com câmera aqui Com bateria Vou saborar O peixe tá cheirando, viu? Eita Peixe marido Vou saborear o domingão agora Aniversário da encrenca Valeu, pessoal Forte abraço Tchau, tchau Tamo junto Muito obrigado É nóis É nóis Aí, galera Tem umas 6 motos ali Do motocross Eu vi filmar aqui Eles passando O somzão já tá aberto ali já São pelas aí que não ajudam, pessoal Bora lá Encontrar no som Troquei de roupa aqui no nosso Renegade Aí, ó Tirei correca Tirei tudo É o meu quarto aqui, viu? É isso aí, galera Pau d'água Torou o d'água Tomando de conta aqui De tudo Encrenca ali com o jararac fundo Vou pro rio agora Aí Pau de chuva tá torando René Blackzão aí Deixei Deixei a GoPro Vou pro rio agora Aí, eu gosto Pau de chuva tá torando Show, galera Olha aí Show, viu? Eita, pessoal O negócio aqui tá bom, viu? Olha aí O negócio aqui tá show de bola Meu sonho é desse jeito, galera Que eu deixo meu paredão Vou colocar aí a foto do meu sonho Na edição aí Show demais O cara trouxe a lua na zona Cobriu o carro com tudo, viu? Nada preparado É a garra dos meus A serra ali Deve de sumir, ó De tanta chuva Aqui é a maniça Não vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita, menina Tome água Ai, dói, né? É isso aí, galera A encrenca já encostou ali já O renegade tá ali acesa Show de bola Agora, tomar banho? Fique seguro É raso É raso É raso É raso É só passar essas motos aqui, ó Não Olha, e aqui, ó S10 branca, igual a coitinha Valeu, pessoal E aí, galera Tomei, tomei, tomei E aí, galera Tomei, tomei Tomei Tomei